Há pouco mais de um ano, as favoritas para a Copa do Mundo do Catar já eram logo de cara Brasil, França e Inglaterra. Mas nesses últimos tempos, principalmente, uma seleção cresceu demais porque ela foi ficando cada vez mais madura. Essa seleção é a seleção da Argentina, que acumula conquistas importantes nos últimos meses e chega no Catar agora sim entre as favoritas, tido como uma seleção que pode sim atrapalhar o sonho do Hexa. Então nesse vídeo a gente vai analisar a convocação da seleção da Argentina, Messi e companhia, para a Copa do Mundo. Você aí está cansado de pagar caro nas suas camisas de times ou seleções? Então, passou da hora de você conhecer a loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. Eles enviam para todo o Brasil camisas de altíssima qualidade, fazem personalização e o preço é muito mais acessível do que você vê por aí. Então, corre lá que eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. E na hora das suas compras, use o cupom VINIVINER para ter 5% de desconto. Lembrando, a Argentina está no grupo C da Copa do Mundo, que é um grupo que eu considero bem tranquilo. Os hermanos vão enfrentar a Arábia Saudita, o México e a Polônia. A Polônia a gente sabe que é uma seleção que se baseia num único jogador, que é o Lewandowski. E o México tem jogadores que a gente conhece de longa data, como por exemplo, o Gulerá Sochoa, que sempre brilha na Copa do Mundo. Mas dessa vez, por exemplo, eles não vão ter o Titi Arito, que é uma baixa importante, que acabou sendo deixado de fora da convocação. Então é um grupo bem tranquilo para a Argentina conseguir avançar para as fases de mata-mata. Algumas seleções, como por exemplo a França, tiveram várias baixas na convocação. A França, por exemplo, não pôde convocar o Pogba, Kanté. A Argentina não vai ter esse problema. O único jogador que não pôde ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni foi o meu campista Lo Celso. De resto, todos os nomes mais tops estão à disposição. Uma coisa que muita gente não está se atentando em relação à seleção da Argentina. Eles vão para essa Copa do Mundo com muita moral, porque eles estão a 35 jogos sem perder um jogo. Sabe qual foi a última vez que a Argentina perdeu um jogo? Foi lá na Copa América de 2019, quando eles perderam para o Brasil por 2x0. Naquele jogo que o Gabriel Jesus jogou muita bola. De lá para cá, a Argentina não sabe o que é uma derrota. E é o que eu tinha dito na introdução. Eles vêm com moral de conquistas recentes, que são conquistas importantes. A Argentina, por exemplo, venceu a Copa América no Maracanã, na final em cima do Brasil por 1x0 em 2021. E agora, mais recentemente, venceu a finalíssima, que é o confronto entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa. Então, a Argentina pegou a Itália em Wembley e venceu por 3x0 com absoluta autoridade. A Argentina, historicamente, nunca foi uma seleção muito sólida defensivamente. Tanto que, por muito tempo, o Messi foi tido como estrela solitária na seleção, ou então, a Argentina tinha apenas bons atacantes. Tinha Messi, Di Maria, Agüero, Higuaín. Mas, do meio para trás, o time deixava muito a desejar. É por isso que eu enxergo que a Argentina vai chegar muito forte para essa Copa. Porque segue tendo bons jogadores no ataque agora. Messi, Lautaro, Di Maria. Só que o meu campo também está muito forte. Eu vou apontar para vocês quais são os nomes que deixaram esse meu campo mais competitivo. E, principalmente, na defesa, a Argentina evoluiu 1.000%. Vamos, então, aos 26 convocados de Lionel Scaloni. Os goleiros. Ele chamou Emiliano Martínez, do Aston Villa. Jerônimo Rulli, do Vídea Real. E Franco Armani, do River Plate. Defensores. Christian Romero, do Tottenham. Lissandro Martínez, do Manchester United. Nicolas Otamendi, do Benfica. Germain Pesela, do Real Betis. Naruel Molina, do Atlético de Madrid. Juan Foite, do Vídea Real. Marcos Acunha, do Sevilha. Nicolas Talhafico, do Lyon. E Gonzalo Montiel, do Sevilha. No meu campo. Leandro Paredes, da Juventus. Guido Rodrigues, do Real Betis. Rodrigo Depou, do Atlético de Madrid. Alexis McAllister, do Brighton. Enzo Fernandes, do Benfica. Papo Gomes, do Sevilha. E Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen. No ataque, que aí sim é um ataque estrelado. Lionel Messi, do PSG. Angel Di Maria, da Juventus. Nico Gonzalez, da Fiorentina. Paulo Dybala, da Roma. Joaquim Correa, da Inter de Milão. Lautaro Martínez, da Inter de Milão. E Julian Alvarez, do Manchester City. É um time muito forte, extremamente competitivo. E é um time que mescla muito bem a experiência com a juventude. Basta você olhar que você tem nomes cascudos como Messi, como Di Maria, como Otamendi. Mas, ao mesmo tempo, tem nomes que são jovens. O próprio Alvarez, atacante do City, que é uma jovem promessa. O próprio Romero, na defesa. Mesmo que hoje seja mais zagueiro do que o Otamendi, ele é um jogador mais novo. Também precisa de orientação. Ainda mais se tratando de uma primeira experiência em Copa do Mundo. Na minha opinião, a Argentina não chegaria muito forte para a Copa do Catar. Claro que você sempre tem que ter uma atenção especial com um time que tem o Messi do outro lado. Mas, até então, eu via realmente o Brasil e a França bem acima. Só que, de um tempo para cá, eu enxergo que três jogadores mudaram o patamar da Argentina. E eles não mudaram o patamar da Argentina porque eles são craques, não. Mas é porque eles se encaixaram bem e fortaleceram o conjunto. Primeiro, o goleiro Emiliano Martínez. Por muito tempo, a Argentina não teve segurança no gol. O Martínez é um cara que passa confiança, é um goleiro de personalidade muito alto e que aparece em momentos decisivos. Basta vocês se lembrarem que, quando a Argentina vence a Copa América aqui no Brasil, em 2021, ele pega três pênaltis na semifinal contra a Colômbia e pega uma bola decisiva do Richarlison na final contra o Brasil. Outra peça que, na minha opinião, elevou o patamar da seleção foi o zagueiro Romero. Ele está jogando no Tottenham, está no mais alto nível da Premier League e é um zagueiro que não economiza. Se tiver que bater, ele bate, faz a falta, chega duro, intimida o adversário. E, acima de tudo, não é um zagueiro que não tem qualidade técnica. Ele também sabe sair jogando, é um zagueiro veloz. Então, ele acaba compensando, às vezes, a brutalidade do Otamendi. E aí, no meu campo, sem discussão, o cara que ajeitou o time da Argentina foi o Depol. E é o que eu disse, não é que o Depol é algum craque, mas é um cara que se encaixou muito bem no estilo de jogo da Argentina. Porque ele é um cara que tem força para marcar, chega ao campo de ataque, tem finalização, tem bom passe, tem habilidade e briga muito pelo time. Você, às vezes, não precisa ter 11 messes no time. Você tendo um mess no time e tendo outros 10 jogadores que corram por ele, o time vai para frente. E foi assim que a Argentina venceu a Copa América no ano passado e chega forte para a Copa do Catar. Quando eu fiz a análise da convocação da Seleção Brasileira e depois fiz da França, eu informei para vocês que eu achava que o melhor ataque do mundo era do Brasil. As melhores opções de versatilidade são da Seleção Brasileira. E logo depois, vem a França e a Argentina. A Argentina também tem muito jogador de qualidade e muito jogador para poder atuar em situações diferentes do jogo. Tem jogador para você poder usar aberto, tem jogador que joga no ataque, mas ajuda na marcação, tem jogador para um momento de desespero do jogo. E uma coisa interessante da gente apontar é que, diferente do Brasil, onde você tem vários jogadores que atuam nos principais times do mundo, na Argentina não é necessariamente assim. Tem vários jogadores que atuam em outros centros e mesmo assim, na Seleção, tem um desempenho bem acima da média. Basta vocês olharem que na Seleção da Argentina, tem jogador do Vídeo Real, tem jogador do Brighton, jogador do Benfica, do Bayern Leverkusen. Você não vê jogadores desses times na Seleção Brasileira. No Brasil você vê Real Madrid, você vê PSG, vê Manchester United. Então eu acho que a Seleção da Argentina vem sendo bem subestimada, mas é uma seleção que a gente tem que ficar de olho. É um time que é encardido e vai incomodar bastante na Copa do Mundo. Ainda mais que a gente não pode se esquecer, é a última Copa do Messi e os jogadores estão realmente jogando para dar o título para ele. Na própria final da Copa América do ano passado contra o Brasil. Quando acaba o jogo, em vez dos jogadores correrem para cumprimentar o técnico ou se abraçarem entre si, todos foram para cima do Messi para poder levantá-lo. Agora falando sobre o técnico, o Lionel Scaloni. Ele não é nenhum Pep Guardiola, não é nenhum gênio, mas ele faz uma coisa que por muito tempo fizeram na Seleção da Argentina, que era inventar. O Scaloni simplesmente não inventa. Põe um time competitivo em campo, põe os jogadores para correrem pelo Messi, não inventa. Da mesma maneira que, por exemplo, o Sampaoli tentou inventar na Copa de 2018 e deu tudo errado. Acabou perdendo a gestão do elenco no meio da competição. Então agora quero ver muito a sua opinião aqui nos comentários a respeito dessa seleção da Argentina. Uma seleção com muitos nomes jovens, alguns nomes experientes que podem decidir e um time extremamente aguerrido. Acha que essa seleção pode fazer estrago na Copa do Mundo? Põe nos comentários. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça. Logo de cara eu agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E não se esqueça, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, é só clicar no primeiro link da descrição para você conhecer o site da loja parceira, a Maestro das Peitas. Na hora da sua compra, use o cupom VINIVINER que vai te garantir 5% de desconto. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. VINIVINER aqui, valeu, falou e... Fui! Fui!